Contente Estou Ao Céu eu vou, esta é a minha canção Glória, Aleluia Ao Céu eu vou, esta é a minha canção Glória, Aleluia Glória, Aleluia Ao Céu eu vou, esta é a minha canção Canção, canção Canção de amor Louvando sempre ao Salvador Eu louvarei ao Cristo Rei Pois minha vida a Ele eu dei Ele deu paz ao coração Eu me acertei da salvação Canção, canção Canção de amor Louvando sempre ao Salvador Quem dá paz É só Jesus Ele é o Deus vivo Que nos contou Canção, canção Canção de amor Louvando sempre ao Salvador Amor 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 Esta vida passa Que é acreditar No seu santo filho Salvação terá Não há mais corrente Não há mais corrente Nem muralha forte Porque Jesus Cristo Nos livrou da morte Com Ele os problemas Logo tem um fim Isso fez a outros Também fez a mim Cada irmão buscando Lá do seu poder E do Pai a benção Breve é de descer Deus atende logo Firma o teu pé Fica na igreja Busca Deus com fé 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 Jesus, preparastes para mim Um lugar na cidade de Siã Eu almejo, quanto almejo um lindo dia Em que os teus anjos para lá me levarão Aleluia, aleluia Um lugar de amor tu guardas para mim Aleluia, aleluia Lá o meu descanso nunca vai ter fim Jesus, este mundo é muito mau Angústias, injustiças já sofri Mas o prêmio glorioso desta prova É que um dia viverei bem junto a Ti Aleluia, aleluia Um lugar de amor tu guardas para mim Aleluia, aleluia Lá o meu descanso nunca vai ter fim Jesus, a batalha não findou Por maior desejador não vou temer A batalha é grande mas contigo eu Não tenho dúvida, Senhor, que irei vencer Aleluia, aleluia Um lugar de amor tu guardas para mim Aleluia, aleluia Lá o meu descanso nunca vai ter fim A batalha é grande mas contigo eu Eu não sei por que razão meu Deus me amou assim Sendo eu tão pobre e indigno pecador Concedeu-me redenção e me salvou E cobriu-me com seu forte amor Mas uma coisa sei Enfim, desceu o amor Meu pai me ama assim Embora eu sendo um pecador Eterna paz com Deus Agora tenho eu Porque meu bom Jesus por mim Naquela cruz morreu Eu também não sei por que Jesus me deu o céu Se eu merecia Se eu merecia só condenação Mas enfim, desceu o amor Meu pai me ama assim Meu pai me ama assim Embora eu sendo um pecador Eterna paz com Deus Agora tenho eu Agora tenho eu Agora tenho eu Porque meu bom Jesus por mim Coração abandonado Não deixe os problemas Não deixe os problemas te entristecer Apesar do teu tormento Apesar do teu tormento Cristo um novo alento Quer te conceder Coração recebe agora A mensagem do Senhor Mande esta tristeza embora Desabrigue esta dor Coração Coração serás bendito Tendo o infinito Amparo do Senhor Coração serás bendito Tendo o infinito Amparo do Senhor Coração abandonado Vivo e desprezado Triste e sem ninguém Se ainda estás batendo Se ainda estás batendo É por misericórdia Que do alto vem Coração abandonado Não deixe os problemas Te entristecer Apesar do teu tormento Cristo um novo alento Quer te conceder Coração recebe agora A mensagem do Senhor Mande esta tristeza embora Desabrigue esta dor Coração serás bendito Tendo o infinito Amparo do Senhor Coração serás bendito Tendo o infinito Amparo do Senhor Amparo do Senhor Amparo do Senhor Amparo do Senhor Eu não mereço O teu perdão Amparo do Senhor 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 Eu não mereço, mas sei que estou, por isso liberte, meu pai, dessa grande aflição. Eu não posso parar, eu preciso seguir ao teu lado, Senhor, pra que eu possa subir. Eu não posso parar, eu preciso seguir ao teu lado, Senhor. Eu reconheço o quanto pequei, e quantas vezes não quis te ouvir. Eu reconheço que fui transgressor, por isso subi o poder, pra que eu possa subir. Eu não posso parar, eu preciso seguir ao teu lado, Senhor, pra que eu possa subir. Eu não posso parar, eu preciso... Quando o mundo me chamar, vou dizer não quero ir. Pois eu quero andar com Cristo e ser só dele até o fim. Quando o mundo me acenar, vou dizer me deixe em paz. Pois eu quero andar com Cristo e ser só dele mais e mais. A tratar a dois senhores nunca poderia ser. Pois quem serve a um Senhor, o outro vai entristecer. Vou servir, vou servir somente a Cristo e ser só dele até morrer. Vou servir somente a Cristo e ser só dele até morrer. Se a surpresa não por vir, com tristeza me atacar. Nem tristeza nem angústia me farão desesperar. Nesta hora as minhas mãos, para o céu vou levantar. E o Senhor sobre os senhores há de firme libertar. A tratar a dois senhores nunca poderia ser. Pois quem serve a um Senhor, o outro vai entristecer. Vou servir somente a Cristo e ser só dele até morrer. Se alguém me convidar, para abandonar a cruz. Vou dizer que estou contente sendo crente em Jesus. Para este alguém então, o evangelho vou pregar. Vou dizer que Jesus Cristo tem poder para nos salvar. A tratar a dois senhores nunca poderia ser. Pois quem serve a um Senhor, o outro vai entristecer. Vou servir somente a Cristo e ser só dele até morrer. Vou servir somente a Cristo e ser só dele até morrer. Vou servir somente a Cristo e ser só dele até morrer. Vou servir somente a Cristo e serem até morrer. Perdão, Senhor, se na estrada do mar Não via teu rosto, sobrinho eterno Sofri, Senhor, afastado de ti Nas trevas vaguei, pecando vivi Perdão, Senhor, perdão, meu Deus Perdoa agora os erros meus Perdão, meu Deus, perdão, meu Pai Ah, de confiante, minha alma vá Perdão, Senhor, só tu podes negar De joelhos confiando estou no altar Alguém que escolheste falou-me da cruz Num calvário foi morto, ó sublime Jesus Perdão, Senhor, perdão, meu Deus Perdoa agora os erros meus Perdão, meu Deus, perdão, meu Pai Ah, de confiante, minha alma vá Perdão, meu Deus, perdão, meu Deus Eu creio na Bíblia desde o livro Gênesis Até o livro da revelação As suas promessas eternas e ricas Os homens não mudam e nem mudarão Foi Deus em pessoa que veio trazer A Bíblia pra mim e também pra você A Bíblia é uma rosa que não tem espinhos E encontra o caminho aquele que a lê A Bíblia é uma rosa que não tem espinhos E encontra o caminho aquele que a lê A vida de Cristo andando entre os homens Tem o testemunho lá em São Mateus E vai por São Marcos, São Lucas, São João A vida sublime do Filho de Deus Foi Deus em pessoa que veio trazer A Bíblia pra mim e também pra você A Bíblia é uma rosa que não tem espinhos E encontra o caminho aquele que a lê A Bíblia é uma rosa que não tem espinhos E encontra o caminho aquele que a lê A Bíblia é uma rosa que não tem espinhos Nós pedimos fervorosos que o Senhor nos proteja Mas também que abençoe o anjo da nossa igreja Pois é sublime o ministério do pastor De buscar lá no céu a ovelha que ficou Como é que está a nossa igreja, meus irmãos? Em oração, amor e paz devem esperar É necessário que a igreja esteja bem Jesus Cristo logo vem o seu povo arrebatar Os obreiros da igreja necessitam de oração Para que eles não venham tropeçar na tentação Pois desde o cúbito até o introdutor Todos somos responsáveis pela obra do Senhor Como é que está a nossa igreja, meus irmãos? Em oração, amor e paz devem esperar É necessário que a igreja esteja bem Jesus Cristo logo vem o seu povo arrebatar Crente há que vai a igreja só para se divertir Quando se cansa do culto, começa logo a dormir Se Cristo volta e este irmão está dormindo A igreja vai subindo, só ele não vai subir Como é que está a nossa igreja, meus irmãos? Como é que está a nossa igreja, meus irmãos? Em oração, amor e paz devem esperar É necessário que a igreja esteja bem Jesus Cristo logo vem o seu povo arrebatar Quando chega o domingo, dia lindo, triunfal Tem crente que nem se lembra da escola dominical Ainda pensa que vai adingir ao alvo Diz ao mundo que está salvo, mas prefere andar no mar Como é que está a nossa igreja, meus irmãos? Em oração, amor e paz devem esperar É necessário que a igreja esteja bem Jesus Cristo logo vem o seu povo arrebatar Como é que está a nossa igreja, meus irmãos? Em oração, amor e paz devem esperar É necessário que a igreja esteja bem Jesus Cristo logo vem o seu povo arrebatar Como é que está a nossa igreja, meus irmãos? Em oração, amor e paz devem esperar Um lar não é só uma casa Nem mesmo uma habitação Pois um lar pode ser pobre ou rico Pra Deus diferença não faz Pois um lar é um ambiente Dos que se amam e vivem em paz Segundo em correntes de pé Ele não sofre a destruição Pois firmado na Bíblia sim é Um verdadeiro lar cristão A inspiração destino A inspiração destino Foi Deus quem criou a família Foi Deus quem criou a família Que nela acendeu uma luz Qual divino farol que cintila No lar que anda com Cristo Jesus Segundo em correntes de fé Ele não sofre a destruição Ele não sofre a destruição Pois firmado na Bíblia sim é Um verdadeiro lar cristão A Alineada da Bíblia sim é Um verdadeiro lar Muitos nesta vida sonham com riqueza Sonham com sucesso e vivem a pecar Não somente pensam na divina bênção Quando a morte perto está Mas a conquista do crente é cian Herança ganha lá na cronça Mas a conquista do crente é cian E ela é nossa por Jesus Muitos nesta vida querem só dinheiro Ó prisioneiros, veja que eles são Onde se coloca todo o tesouro Aí se põe o coração Mas a conquista do crente é cian Herança ganha lá na cronça Mas a conquista do crente é cian E ela é nossa por Jesus Pela vida fora vai indiferente Essa pobre gente abatida e só E o mundo gira, a vida se acaba Tudo neste mundo é pó Mas a conquista do crente é cian Mas a conquista do crente é cian E ela é nossa por Jesus Mas a conquista do crente é cian Para se transformar Mas a conquista do crente é cian A CIDADE NO BRASIL